Música 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 Invadi o pati Espero que ele não me invada Música 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 Não, tomei facada Música 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 Tomei facada na cara, mano Que triste, velho Música 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 PC lixo Estou sentindo você muito ereto Por acaso é essa cadeira que te deixa assim Cara, eu tô tipo a pauta nobre, né? Tô que nem a pauta nobre, não tô? Acho que é a cadeira, né? Sei lá Mas eu acho que eu tô meio torto Acho que é o melhor lugar, na real Aí pode ficar tudo pra frente e tudo pra trás Aí se você quiser mirar a passagem do fora, você pode ir Não é, amor? A pauta nobre não tem uma postura assim, ó Ah, voltinha Alguém droga? Ela joga em alguma postura, né? Eu sou o gordola safado, Michel Tipo assim Ah, nossa, Gal, por que você engordou tanto? Cara, porque eu comi Porra, a resposta é... Você gosta, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, cara Eu gosto, eu gosto, cara Saca? Aí, ah, o que você fez pra emagrecer? Fui ao médico E, porra, perguntei ali, né? Como é que... Tipo, o que eu preciso parar de comer e fazer a dietinha lá, né? E aí é isso, velho Então aí eu corto, né? Mas já fez o plano, já? Já, já tô aí, já tô no... Já cortei os carboidratos Cortei a cervejinha F O doce, né? Doce Nossa Cortei a porpeta, Michel Tava comendo muita porpeta Porpeta e batata Cortei, olha essa play Olha essa play Cara, essa foi Essa foi Essa foi Essa foi Essa daqui foi alto nível Não sabe a resposta Depois que fui universitário e vi como a faculdade funciona Eu fico assustado de ver gente pedindo ajuda aos universitários A única ajuda que você pode pedir pro universitário é pra bolar um beck É a única ajuda Encontrou um universitário, tá precisando bolar um beck Daí você pede ajuda dos universitários Se não, não tem porquê Não tem, vai pedir ajuda de resposta Não Ah, é maluquice total, né? Olha aí, ó Se disser universitário Fui universitário duas vezes, né? Fiz duas Sou duplamente qualificado para essa função Você vai experimentar o uniforme da Puma Tu parece uma picanha vácuo, cara Não dá não, velho Eu nunca consegui botar uma A não ser quando eu jogava Quando eu tava fininho, velho Tá de brincadeira, cara A Puma, ela vive numa outra realidade, velho Espero que agora elas descubram que, né? Que, pô, tem mais gente querendo comprar, né? Olha Sim, eu consegui jogar qualquer outro jogo Multiplayer essa semana, anoitada Porque eu não tenho tempo Tira a pica de morcego Que isso, cara? Abrá pelos 21 Matei Ai, abri o consolo Consolo? Não, meu Deus Eu larguei o mal Ficado, meu Deus Nada, vamos minha Vamos minha aí pra ganhar Vamos pra ganhar Não contou essa Vai Largue o mal Ficado, meu Deus A gente não falou muito do Do Da seleção de agentes, né? Mas muito diferente A seleção de agentes Um do outro, né? Apesar de ter O O Sova E ter O Viper O E Jet, né? Na verdade é igual, porra, né? O cachorro tá te assistindo Eu falo com ele Pss, 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 pss Au, au Uma coisa linda Que nininho Base Porra Isso, porra Pss, pss, pss Bora, bora É assim que fala com o cachorro, né, mãe? Mas dá pra... Tá forçado, mano Dá pra ir agora, de novo? Perfeito Tchau! Tchau, tchau! B BACKGRO Legenda Adriana Zanotto